Incrível como 10 reais se torna tão pouco quando vamos ao shopping e se torna muito quando ofertamos na igreja. Uma hora na igreja é tão longa, mas uma hora na festa passa rápido demais. Sempre queremos as cadeiras da frente nos shows e na igreja as cadeiras do fundo. Acreditamos nos jornais, mas questionamos a Bíblia. Quando mandamos mensagens de piada, elas se alastram como fogo. Mas quando recebemos mensagens sobre Deus, não reenviamos para ninguém. Precisamos mais de Deus. Em uma certa noite, um jovem estava voltando da igreja quando no meio do caminho ocorreu um tiroteio de bandidos com a polícia. O jovem foi atingido com um tiro no peito. Muitos pensaram que ele tinha morrido. Mas a bala havia acertado a sua Bíblia. O jovem se levantou e abriu a Bíblia perfurada. A bala havia parado no seguinte versículo. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Muitas verdades nesta mensagem. Por que sentimos sonos em oração quando ficamos acordados durante um filme de três horas? Por que ficamos tão entendeados quando olhamos para um livro sagrado, enquanto achamos que é fácil ler outros livros? Por que é tão fácil ignorar uma mensagem sobre Deus, enquanto reencaminhamos as desagradáveis? Por que o número de pessoas que oram vai reduzindo, enquanto bares e clubes estão sempre lotados? Por que é tão fácil adorar uma celebridade, mas muito difícil de se envolver com Deus? Agora você decide apagar ou reenviar. Você vai ignorar porque acham que vão rir de ti? Encaminhe isso para todos os seus amigos e 80% deles irão transmitir o presente mensagem. Deus disse, Se você me negar na frente dos seus amigos, eu o negarei no dia do juízo final. Quando uma porta se fecha, Deus abre duas. Se Deus abriu as portas para você, envie esta mensagem para todos os seus contatos. Deus não tem gálax, mas é o meu contato favorito. Ele não está no Facebook. Mas é meu melhor amigo. Ele não está no Twitter, mas vou segui-lo. Antes de você ler, faça três pedidos e confie em Jesus Cristo. Parabéns! Os pedidos que você fez será uma promessa para Jesus Cristo. Para pagar a promessa, mande isso para os teus amigos. Se você tiver pouco contato, não se preocupe que Deus está vendo. Quando você nasceu, estava chovendo, mas não era chuva, era Deus chorando por você. Era Deus chorando por ter perdido o mais lindo e encantador dos anjos, você. Jesus te ama muito. Mande isso para dez pessoas, me incluindo. Hoje é o dia de você declarar seu amor a Deus. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Agora repasse para seus amigos. Não ignore a Deus.